Cruz de estrelas, apontando o sul, norteando a terra. Talismã de luz no céu do planeta, unhal brilhante, rasgando a noite da solidão brasileira. Quem me dera, simplesmente estar e olhar as estrelas. Sem pensar nas cruzes ou nas bandeiras, quem dera as luzes da minha lágrima. Que iluminasse as cabeças, e acendesse o sol em cada pessoa. Que aquecesse o sonho e secasse a má água. Esta terra voa, este povo agita. Não é à toa que a gente voa, que a gente canta e acredita. Quem me dera, simplesmente estar e olhar as estrelas. Sem pensar nas cruzes ou nas bandeiras. Quem dera as luzes da minha lágrima. Que iluminasse as cabeças, e acendesse o sol em cada pessoa. Que aquecesse o sonho e secasse a má água. Que aquecesse o sonho e secasse a má água. Que aquecesse o sonho e secasse a má água. Quem me dera?